E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a série de modo carreira no FIFA 20 com o What for Boys. Bem galera, no último episódio nós passamos um sufoco aí, tivemos dois empates e uma derrota, ou seja, entramos por assim se dizer numa má fase, faz três jogos que a gente não vence. E novamente nós vamos enfrentar o Liverpool, no último episódio nós perdemos para o Liverpool e vamos jogar agora novamente contra eles pela Carabao Cup. E caras, dessa vez nós vamos com o time 100% titular, tá? Lembrando que se você for novo no canal, se inscreve aí, mais de 55%, ou seja, bem mais da metade das pessoas que assistem o vídeo não é inscrito, então se inscreve aí para você receber os novos vídeos. E também me segue lá no Instagram, o link está na descrição do vídeo, ok? Bora para cima deles, não vamos enrolar muito, é vencer ou vencer? Vamos lá galera, vamos ver se aquela maré de azar vai embora, porque está difícil o último episódio, caras, a gente tentou muito vencer, mas não conseguiu em nenhuma partida. A bola simplesmente não entrava, tomava uns gols meio estranho, enfim, lá vem o time do Liverpool, boa bola para o Salah, calma o Salah, ele vai tentar trazer para a perna esquerda, não, cruzou com a perna direita mesmo, aí o Foster tira, olha o rebote! Para fora, quase gol do Rinaldo, a gente já tomou dois gols do Rinaldo na última partida, mas aí faz mais um. Jack Chan jogou, boa bola, pelo jeito eles estão com o zagueiro reserva, é o Van der Berghe que está na zaga junto com o Van Dijk, então a nossa tática é abusar do Van der Berghe, que ele é jovem, lá vem do Curepa, abriu para a carne na trave e sai daqui. Ih, cara, a bola não entra, velho, caramba, que azar, calma time, então a estratégia é ir para cima do Van der Berghe, que é o cara mais ruim, entre aspas, da zaga, e tentar ficar longe do Van Dijk, cara, o Van Dijk doutrinou a gente na última partida. Tem várias reservas aí, então pode ser talvez uma chance aí de a gente conseguir vencer, porque o nosso time é 100% titular e o time do Liverpool é um pouco mais equilibrado na questão entre titulares e reservas, tem bastante promessa jogando ainda. A Lalana tocou para o Firmino, vai passar aqui, boa bola para o Salah, Salah, boa defesa do Foster, quem sabe na bola parada lá vem Lalana na cobrança. Cruza aí, meu querido, cruzamento na área perigoso, tira Foster, sobrou para o Firmino. O trio de ataque continua sendo o titular, né, galera, o trio de ataque dos caras continua sendo ainda o super bom deles e é lateral. Cara, a gente não tem sorte contra o Liverpool, né, caras? No modo carreira com a Fiorentina, a gente perdeu para os caras e, caras, foi triste para caramba. E aqui a gente também começou já com o pé esquerdo contra eles aqui no campeonato inglês. O Inálo tocou, Salah, calma, 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 tocou, está aberto, olha o gol, na trave também. Sadiu Mané pegou o rebote, meteu o cruzamento, ganha Zinchenko, ganha, sai jogando, boa time, quase que o Liverpool abre o placar. Olha o Sar passando, é o Lewis na cobrança, na cobrança não, na marcação, então, caras, o Lewis não é tão bom ainda. Calma, vai Sar, segura, calmou, Sar joga aqui atrás, está livre, vai Delofel! Alisson, boa defesa, o passo não foi tão bom para chegar chutando, mesmo assim eu chutei, mas chegamos no ataque. Tem peças aí que a gente tem que abusar, principalmente o Vandenberg e o Lewis lá na ponta direita, lá na lateral esquerda no caso. Ó o Mané, botou na frente, meu Deus, corre atrás dele, James. Sadiu Mané, o perigo quando ele desce, tocou, Lallana devolveu, calma o Mané, a gente meteu o cruzamento, vai James, tira daí, boa. Vamos com velocidade, time, sai da marcação do Van Dijk, Jack Chan, você tem que ir na marcação do Vandenberg, mas acabou que deu certo, chegou, Delofel, segurou, vai Delofel, dá no gol, Delofel! Deu, Delofel para tirar a zica, 1x0 para o Watford, para cima do Liverpool em Anfield, puxamos o contra-ataque para tirar a zica da última partida, vamos Delofel, 1x0. É, a nossa prioridade é Carabao Cup, a do Liverpool com certeza não é, porque eles estão com o time bem alternativo aí. Vamos, Sar, vamos, Sar, e o Van Dijk contra 3, e o Vandenberg vindo mais atrás, vamos sozinho, Sar, vamos sozinho, toca aqui atrás, bate o Oscar, vamos! Vamos, time, o time do Liverpool sob o que nem louco, mas o time titular é rápido, e a gente puxou o contra-ataque, vamos, 2x0, ó, o Lewis, coitado, ele não é, é jovem, é jovem, o Vandenberg também, né, foi jovem, o Van Dijk não conseguia marcar 3, basicamente, né. Então tá lá o Oscar, boa, time, 2x0, ainda bem que o Liverpool veio com o time alternativo, aí sim, vai jogar no contra-ataque aqui, galera, abusar dos jovens na zaga dele, e aproveitar da velocidade, ó, que nem o Vandenberg marcando o senhor Jack Chan, não dá muito certo, né, é que foi bem, acho que é o Arnold que tá jogando de lateral direito, então aí deu certo. Jack Chan jogou, Oscar, calmou, do Curé, segura do Curé, traz a perna direita, vai do Curé, faz o golaço, Alisson, que defesa do Alisson, quem sabe na bola parada, lá vem o cruzamento do Deleufeu, vai do Curé, ganhou, bateu, sobrou o repote, tira, Alexander-Arnold. Ih, é uma Nen, é uma Ness, ele botar na velocidade e ninguém segura, calmou, tocou, boa bola, firme Nex, devolveu, lá vem os caras, lá vem os caras, calma, tira, tira, tira a zaga, muito bem. Vai, vai, Oscar, manda pro Jack Chan, vai Jack Chan, num x1 contra o Vandenberg, você ganha, você ganha dele, lá vem Jack Chan, pra fazer Jack Chan, é o artilheiro da Carabao Cup, boa defesa do Alisson, mas você viu, o Vandenberg, ele não ganha do Jack Chan num x1 não, hein, você nem vai, é só fingir que vai pra um lado e pro outro que ele não ganha, lá vem o cruzamento, vai, 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 Jack Chan, ganha de cabeça, ganhou, sobrou, pro Sar, Van Dijk, né, quando é o Van Dijk aí não tem como, né, o Van Dijk, aí é outro patamar, né. O Liverpool não se importa quase nada com esse jogo, porque, caras, eles acabaram de tirar o Van Dijk, velho, o Klopp tirou o Van Dijk e botou o Lovren, ou seja, quer que a gente faça o gol, sabe, porque agora o Lovren é lentão e sem o Van Dijk do lado ele fica ruim, basicamente. Então, caras, o Liverpool não tá nem aí pra essa partida, ou tá, né, que, né, é zica mesmo, fala que não tá nem aí pra partida, os caras lá fazem o gol, os caras tiram o Van Dijk pra colocar o Lovren, aí eu fico zoando e tomam o gol, e temos o jogo, hein. É bom que agora a gente pode tentar abusar do pace do Jack Chan, Alisson saiu muito bem, porque tanto o Lovren quanto o Vandenberg não são muito rápidos, né, principalmente o Lovren, o Lovren é mais lento que o Vandenberg, além de que eu acho que o Vandenberg deve ter melhorado alguns stats, alguma coisa, pelo menos com a idade dele, né, galera. Mas Jack Chan, calma, Jack Chan, acabou que deu certo, boa bola pro Jack Chan, vai Jack Chan, pra fazer Jack Chan! Eu não sei se o Alisson prefendeu ou foi pra fora, eu acho que foi só pra fora, quase que a gente faz o 3x1, tem que dar tranquilidade nesse jogo. O Origui entrou no lugar do Firmino, que é o autor do gol, lá vem Mané, calma, Mané, muito driblador, muito rápido, e o Lewis passou como quis, calma, tira essa bola, boa, James, o Lewis ficou dormindo, só que o Lovren recuperou essa bola. Fábio, tem jogo, hein, galera, o time do Liverpool aqui tá com um time bem mais alternativo do que começou, mas, caras, é um time bom, é um bom treinador, então tudo pode acontecer, mas também pode acontecer de bom pra nossa equipe. Calma, segura, olha o Deleufeu passando, que passe foi esse, Jack Chan? Eu enchi o triângulo pra ele lançar lá pro Deleufeu e ele só pôr a bola do pé dele, sei lá. Boa bola pro Sar, nas costas do Lewis, põe na frente que ele não te pega, Sar. Boa, Sar chegou, calma, tem que achar alguém pra tocar, toca o Oscar ali atrás, vai Oscar pra fazer, boa, defesa do Alisson no rebote, não, é, tiro de meta. Alisson também joga bem, joga muito, caras, que defesa do Alisson. Ó o Jack Chan ali, é pra ele, lá vem Jack Chan, nas costas do Vandenberg, segura o Jack Chan, tenta achar alguém, tocou pro senhor James, ó o James jogando de ponta, velho. É que o chute não foi muito forte. Jack Chan joga pro Sar, boa bola pro Sar, vamos ampliar esse resultado, o Lewis não chega não, lá vem o Sar, pra ampliar Sar. Alisson defendeu, olha o rebote! Vamos! Pra garantir a classificação para a semifinal da Carabao Cup, Sar, rada novinha no grau, 3x1, no rebote, hein. Que defesa do Alisson, que tivemos sorte de sobrar no pé do Sar, sobrou no pé fraco, que tinha chance dele errar, mas ele acertou. Boa time, 3x1, acho que agora tá pra dizer que estamos na próxima fase. Só de uma, né, lá vem o cara, segura, tira daí, não tirou o cruzamento, vai Zinchenko, tira, sobrou o rebote, calma, Origi, ele costuma chutar da onde der, né, velho, eu sei que ele gosta de chutar no gol. Lá vem Fabinho, tocou, calma, vamos com calma que eu acho que não vai ter perigo não. Ou vai, Xivrela, sei lá o nome desse cara, meteu o cruzamento, Origi fez o pivô de cabeça, tira daí, boa time. Olha o Liverpool chegando, é o final do jogo, vamos só garantir aí a vitória mesmo, talvez se a gente tomar o gol, a gente tá de boa, porque tem dois gols de vantagem. Lallana, tá difícil de roubar essa bola do Lallana, hein, caramba. E fingizão, apito de final de jogo, vai acabar, eu acho, não sei, caramba, roubaram a bola ali, caramba, Lallana roubou bem. Calma, ah não, tirou, tá impedido isso aí, tá impedido. Enfim, vai acabar o jogo, estamos classificados, estamos saindo daquela má fase, conseguimos recuperar o caminho da vitória. E final de jogo, 3x1 pro Watford, pra cima do Liverpool. Até que não foi um mau resultado pro Liverpool, porque assim ele se conceita no que ele quer, na Champions e na Premier League. E pra gente foi um baita resultado, né, porque a gente tá querendo se focar nessa Copa aqui, jogamos bem melhor. Aí, time, aí sim, o time titular jogou muito bem contra o Liverpool, time misto do Liverpool, isso é bom. E, caras, o mês de dezembro não para de ser cruel com a gente. Vamos pegar agora o Manchester United, o vice-líder do campeonato, e eles têm o melhor jogador da história do futebol. Sim, o Manchester United tem o melhor jogador de futebol, Jesse Lingard, vamos enfrentá-lo, bora pra cima dele. Quem é Messi, quem é Pelé, quem é Cruyff, quem é Maradona perto de Lingard? Ninguém, cara, os caras não limpam nem a chuteira do menino Lingard, tá ligado? Lingard tem as incríveis, um gol e uma assistência, né, temporada passada, se eu não me engano. Talvez seja até melhor, talvez aí só tenha uma assistência, pois é, em 200 e quantos jogos o cara é um monstro. E, caras, vamos com o time titular novamente, porque a gente tem que se recuperar no campeonato. Então, o jogo contra o United é o mais difícil, então eu vou poupar em outros jogos. E vai novamente o time titular, mesmo com alguns jogadores cansados, ok? Bora pra cima deles, e tomara que o Lingard não mostre sua estrela de melhor astro do futebol, melhor jogador de todo o universo. Vamos, Ender, segura, vamos tentar abrir o placar, joga aqui, boa bola, dá no gol, opa, 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 quase. Tira bem a zaga, hein? A zaga do United é horrorosa na vida real, mas eu não sei se no videogame ela é boa. Acredito que seja, porque os jogadores deles estão bem rápidos, tirando o Maguire, né? O Lindelof é rápido, mas o Maguire é bem lentão, então vamos tentar abusar do Maguire pra ganhar na velocidade com o Jack Chan. Olha o Marciano, acabou, chutou, ah, sobrou pro monstro. Boa defesa do Foster. O Lingard foi humilde e que falou, não vou fazer o gol agora porque eu sou muito bom, então depois a gente faz. Mas, linda defesa do Foster, Lingard mostrou a sua humildade de melhor jogador do universo e ajudou nós. Ah, não, eu sou muito burro. Nossa, gol de quem? Gol de quem? Do monstro, do monstro, eu sei, foi do Rashford. Nossa, eu sou muito burro, né, velho? Ah, não, cara, a gente deu uma paçocada e o Rashford? O Rashford não é tão humilde quanto o Lingard, né? Se fosse o Lingard, o Lingard talvez mandasse um travessão pela sua humildade, mas o Rashford não, ele abre o placar. Aí sim, Rashford, obrigado. Lá vem cruzamento, o Deloveu na cobrança. Ah, o De Gea vai sair e tirar. Chato, hein, De Gea? Isso é muito bom, cara. Isso é muito chatinho, velho. Fazer gol no De Gea é sempre uma coisa muito difícil, velho. Jack Chan, segura o Jack Chan. Calma, Jack Chan. Dá um drag back. Tudo pra perna direita. Vai, Jack Chan. Pra fazer, Jack Chan! Pra vencer o De Gea e abrir o placar, não. Tá um a um. Esquece que o Rashford fez um golaço que a gente entregou a paçoca. E batar a partida um a um. Jack Chan. Boa jogada. Foi pra um lado. Aí deu o drag back. Aí o senhor Maguire. Se não me lembra, Maguire é a camisa 5, né? Não sei. Tenho quase certeza que é a camisa 5. É, é isso mesmo. E tá lá. Maguire não ganhando a velocidade. E o Jack Chan empata a partida pra nossa equipe. Boa. Boa bola. Ó o Rashford. O Rashford não é um midi que nem o Lingard, não. Ele mete caixa mesmo. Marciano! Boa defesa do Foster. Marcial quase faz o gol. Lá vem o Havertz. Mas quem sabe na bola parada vai ser escanteio curto não. Meteu o cruzamento. Olha o gol pintando. Além da Lingard. Ah, o Lingard, ó. Tá vendo como o Lingard demonstra a humildade de um craque do melhor jogador do universo? Se pá, o Lingard é até o próprio Doctor Who, véi. O Lingard é o próximo Doctor Who da próxima temporada. Pode apresentar, vai aparecer lá. Lingard, o próximo Doctor Who. Porque ele joga muito. Ele é um alienígena. Ele é o melhor jogador do universo. Só pode, véi. Ó o Jack Chan. Se abrir pro Sar vai chegar, hein? É o Luke Shaw. O Luke Shaw um pouco mais rápido. E opa, o Luke Shaw quase deu o carrinho errado. Quase faz o pênalti. Calma, toca. Jack Chan. Segura, Jack Chan. Toca aqui. Boa bola. Do Cure. Opa, opa, opa. O time do... Tá meio afobado o time do Manchester, hein? Calmou e a gente afobou no final das contas, né? Parabéns. Boa bola pro McTominion. Lá vem o time do United. Se tocar no Lingard é gol, hein? Mas aí tocou. Ih, boa. Não quis tocar no Lingard. Se toca no Lingard é sair gol. Ou a gente entrega pra Soca. A bola encostou no Lingard. Vai sair gol. Opa, opa, opa. Que não, Lingard. Boa bola pro Oscar. Boa bola pro Oscar. Segura. É uma guarda na cobrança. Na marcação. Perdão. Eu tô fraco. O que é que tava com a perna esquerda? Boa defesa do DG aí. Lá vem o Rashford, o autor do gol. Calma, Rashford. Vamos tirar. Boa. Tirou, 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 tirou. Beleza, mas a bola é deles ainda. Pode vir perigo. Calma. Tocou. Luke Shaw. Pogibum. Tocou. Meu Deus, o monstro, o Lingard. Humildade pra não fazer assistência. Porque ele quer manter o padrão de um gol e uma assistência por temporada. Por isso que ele não fez assistência, né? Por isso que o Lingard é. O Lingard é o melhor jogador, né? Além de ser tudo, é humilde. Ele sabe que ele tem uma grande responsabilidade de levar todas as torcidas de todo o universo, de todos os planetas, de todos os sistemas. Então, ele demonstra uma humildade que poucos, somente Lingard, poderia receber. O Lingard recebe a bola, recebe a benção de Lingard. Lá vem ele. Chutou. Olha aí, ó. Olha que humildade. Olha que jogador humilde. Não faz gol porque, cara, não precisa. Tem outros jogadores. Tem que dar oportunidade pra jogadores. Ele reconhece que ele é superior, mas ele deixa os outros serem superiores a ele. Porque ele é muito humilde. Lingard, o melhor jogador do universo. Oscar. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Calma, Oscar. Segura. Calma. Dá o drag back. Tenta achar alguém. Não, não achou ninguém. Só tristeza mesmo. A bola está abençoada com o Lingard. Lá vem ele. Tocou. Ih, vai sair gol agora, hein? A bola encostou no Lingard. O gol sai. Lá vem eles. Rashford. Lá vem o Rashford. Ih, chamou pra dançar. Tocou. Meu Deus. Marca certinho. Chutou. Escanteio. Eu acho que é escanteio. Lá vem escanteio. Cobrança do Pogboon. Quem sabe na bola parada. Escanteio curto. Não, cara. Não gosta de escanteio curto. Meteu o cruzamento. Tira daí. Boa, time. Ah, não. Ah, não. Lá vem eles. Calma. Vem tocando rápido. Rashford tocou. Lingard. Tocou lá pro Pogboon. Lingard. Calmou. Vai marcando. Pogboon é bom. Chutou. Foster. Boa defesa. Ó, Delofeu. É pra ele. Vem Delofeu. Vai com velocidade, Delofeu. Vamos com velocidade, Delofeu. Precisamos buscar a vitória. A gente precisa se recuperar no campeonato. Cruzou pro Sar. Tira a zaga do United. Bom, galera. Eu acho que vai ficar um a um esse jogo mesmo. O jogo tá difícil, velho. Tá bem complicadinho. O problema de a gente perder ponto aqui é que tem uma grande chance de a gente sair do G4 e inclusive do G5, né? Porque são muitos times que podem nos ultrapassar, né, galera? Então, a probabilidade, tipo, deles todos perderem ponto é quase zero. Um deles vai ganhar um jogo, pelo menos. Então, a gente vai sair pelo menos do G4 e também, provavelmente, do G5 e daria a vaga pra UEFA ou pra Liga. Então, caras, vamos tentar arriscar aqui no finalzinho. Quem sabe alguma jogada, sei lá, conseguir fazer um golzinho na raça, porque o jogo tá bem tenso, assim. Não tá muito divertido, assim. Tá bem... Com muito erro de passe e assim por diante. Mas o jogo só acaba quando chega nos 90, né? E que entrada criminosa do Maguire... Ah, não, Maguire! Ah, não! Tá tirando! Ah, quebrada de action, cara. Para de dar carrinho, velho. Pra que dar carrinho, tio? Só dá um bote ali na moralzinha. O time dos caras... Ah, tem que aprender com o Lingard, Maguire. Tem que aprender que você tem que ser humilde. Não pode fazer essas coisas. Olha aí! Quebraram o Jack Chan! E só de raiva... Olha aí! Que criminoso! Maguire criminoso. Enfim, galera. Vai acabar o jogo. Teremos a contusão do Jack Chan. Tomara que não tenha sido nada grave. Porque por ele estar em campo ainda, eu acredito que não tenha sido nada muito grave. Provavelmente vai ficar algumas semanas fora. Final de jogo, 1x1. Estamos provavelmente fora do G4. Empatamos o jogo, zoeiras à parte. Ok, era um jogo complicado mesmo. O mês de dezembro não é nada fácil. O United merecia até a vitória, pelas estatísticas. Mas não aproveitaram o desempenho, né? Não aproveitaram as chances que criaram. Então, caras. O Jack Chan vai ficar 3 semanas fora. Complicou, porque a gente perde o Jack Chan para o Boxing Day. Complicou mesmo. Geralmente, quando é perto do mês de dezembro, são várias contusões. Então, a gente perde o Jack Chan por lesão, por culpa do Maguire. E o Maguire não ficou feliz, né? Vocês viram que ele deram um bote no jogador. E depois ele deu outro carrinho lá, porque ele queria arrancar a perna dele fora. Queria acabar com a carreira do Maguire. Mas acontece, né, cara? Se machucou, vai ficar 3 semaninhas fora. Agora, vai ter que ser o João Pedro. Tomara que ele consiga jogar bem. Provavelmente, ele só volta ano que vem aqui na nossa temporada, beleza? E agora, galera, a gente vai pegar o Sheffield, beleza? Então, vamos para cima dele. Estamos fora do G4. Estamos aí em sétimo lugar. Ou seja, a gente caiu bastante posições. Mas, caras, ainda estamos aí um ponto do G5 e um ponto do G4, né? Então, dá para a gente recuperar aí dependendo de alguma circunstância de resultado, tá? Estamos, aliás, dois pontos do G5, né? A gente está um ponto do Overhampton e dois pontos do Chelsea. E dois pontos do Arsenal. Estamos à frente do Manchester City ainda. Isso é legal. Normal, galera, normal. Nosso foco ainda é manter essa posição. Não precisa entrar no G4 nem no G5. Porque se a gente vencer a Carabao Cup, a gente vai para o Everopal League da mesma maneira, tá? Então, nosso objetivo ainda são as Copas. É que a gente começou muito bem. Mas, uma hora que a gente ia começar a pegar os times muito fortes, uma hora a gente ia começar a perder ponto, né, galera? E começou justamente no pior mês de todos, que é o mês de dezembro. Mas, ainda estamos perto das posições que a gente gostaria de estar. Então, dá para a gente, quem sabe, se recuperar no campeonato, beleza? Mas, nosso objetivo agora é se concentrar no Sheffield. Bora para cima deles. E, caras, dessa vez, nós vamos com o time reserva, tá bom? Nós vamos dar uma chance aí para o time reserva, porque depois tem outros jogos também importantes. Então, esse é o time que vai a campo. Bora para cima deles. Vamos ver se o time reserva dá uma moral para o nosso time titular para ele poder se recuperar no campeonato em inglês, ok? Na Premier League, no caso. Ok, bora para cima dele. Vai o time reserva mesmo. Aí, talvez você está se perguntando, mas por que você vai com o time reserva agora? O time titular dá para jogar? É porque depois, na próxima rodada, começa o Boxing Day, galera. É finalmente aqueles jogos nos dias de Natal e de Ano Novo. Então, lá o elenco vai ter que, putz, vai ter que sofrer bastante. Então, é bom agora a gente já dar uma poupada, porque naqueles jogos lá é quando as coisas complicam realmente. Se já está complicado agora, no início do mês de dezembro. Aliás, o mês de dezembro inteiro já é complicado. Mas no Boxing Day, o negócio fica muito mais tenso. Quem acompanha o campeonato em inglês sabe, os treinadores reclamam, o Guardiola já xingou a Federação Inglesa umas par de vezes, o Klopp também já reclamou com eles, porque o Boxing Day é cruel, é cruel o Boxing Day. Boa bola para o Johnston. Vamos, Johnston, para abrir o placar. Ah, que carrinho lindo, velho. Que carrinho do zagueiro do Sheffield. Boa, tirou o doce da boca da criança. O Johnston, ih, abriu o placar. Que carrinho maravilhoso, foi muito bom mesmo. Diferente do Maguire criminoso que quebrou o Jack Chan, né? Esse carrinho foi justo, foi para arrancar a bola, não para ser violento e quebrar o Jack Chan, né? Corre atrás dele, Panza. O Sheffield está jogando benzão aqui, galera. E se não me engano, eles jogam com cinco atrás, porque esse time é um antigo conhecido, nosso modo carreira com Suance. Quando a gente jogou, a gente enfrentou várias vezes o Sheffield United e o Sheffield Azul. E se não me engano, os dois Sheffield, eles jogavam com cinco atrás, né? Então é bem chatinho de furar a retranca deles. Então vamos lá. Olha, chatinho, velho. Tem muito, bem defensivo o time deles. Principalmente que o time reserva, que está, né? É um pouco inferior e a gente está se preparando para o Boxing Day, né? Então, caras, a nossa vida está complicada na Premier League. Xaloba jogou. Devolve no Xaloba. Boa bola. Vai, Xaloba. Para abrir o placar. Vamos, Xaloba! Vamos! 1x0, Watford. Xaloba abriu o placar num jogo que não acontece muita coisa, num jogo tenso. Vamos se recuperar no campeonato, galera. Precisamos se recuperar. Faz mais ou menos três partidas na Premier League, a gente não vence. Aliás, quatro, né? Quatro partidas. Dois empates, se não me engano, contra o Leicester, contra o Crystal Palace. Derrota para o Liverpool. Empate contra o United. O mês de dezembro não está sendo nada bom. Vamos tentar se recuperar no campeonato. Lá vem os caras. Chutou! Tira, Max! Boa, Max! Só que a gente saiu jogando muito mal. Saímos jogando mal. Vamos entregar para a soca. Não! Tira, Dawson. Nice! O time do Sheffield chegou. Vamos responder eles. Vamos tentar saindo com velocidade. Boa bola para o Raj. Vamos que vamos. Tem muitos zagueiros, então, caras, é difícil. Provavelmente foi a jogadinha do pivô do João Pedro que acabou dando certo. Mas dessa vez ele passou. Vai, João Pedro, para fazer gol! O 2x0! O João Pedro para responder o time do Sheffield de uma maneira mais linda. Marcando o gol. Vamos que vamos. Te deu sorte porque os caras deram o bote e o Raj conseguiu se recuperar. E o João Pedro bateu o Finesse. Não quietinho. Sem chance para o Henderson. Se não me engano, esse é o goleiro do Sheffield. Eu não sei que eles estão com o goleiro de reserva. Acredito que não. O Henderson quer do United, que é um baita do goleiro. Está lá. 2x0. Lá vem os caras. Calmou. Tocou. Olha o chute deles pintando. Tira. Sobrou. Para fora, pernilho. A sorte tem que voltar para a nossa equipe, galera. A gente precisa dar sorte na Premier League porque no mês de dezembro, como eu já falei umas 500 vezes, está difícil demais. Olha aí, galera. Temos uma faltinha aqui. Vamos colocar o Adam para cobrar. Quem sabe na bola parada lá vem o Adam. O chute foi bom aqui. Eu botei curva demais. Quase que o Adam faz o 3x0 para a nossa equipe. Vamos que vamos. Olha o Osborne. Corre atrás dele. Hoever meteu o cruzamento. Osborne tira bem time. Nice. Vai, Johnston. Não perde essa bola de cabeça, não. Johnston perdeu. Calmou. Neurude chutou. É. Tira de meta. João Pedro toca aqui. Boa bola para o Raj. Vai, Raj. Segura. Dá o drag back. Tirou bem. Chuta. Tira a zaga do Sheffield. Acho que é deles a bola. Não é nossa. Olha a jogadinha do Sheffield. Está livre. O gol. Para complicar a partida, o Sheffield faz um golzinho. Estava tranquilo a partida até agora. Estava. Não está mais. Acabou saindo ali. Boa jogada. Ele tentei selecionar o Dawson antes, mas boa jogada. Agora vai complicar a nossa vida, hein, time. Não vamos deixar a bruxa voltar aqui e empatar a partida para eles, hein. João Pedro fez bem o domínio. Que giro do João Pedro! Vamos, João Pedro. Deu 3x1. Está jogando fino aí. Tipo, ele viu a contusão do Jack Shane, viu? Agora é minha chance. É minha chance de assumir a titularidade e assim por diante. E o João Pedro faz um baita de um giro e abre o placar para dar tranquilidade novamente para a nossa equipe. E vai acabar a partida, galera. Falta pouco tempo. Estamos finalmente se recuperando na Premier League. Talvez não vai dar para a gente voltar para o G4, mas pelo menos a gente não vai ficar, deixar a distância aumentar, né? E se eu não me engano, a gente tem um confronto direto contra o Overhampton no Boxing Day. E, caras, está aí. Mais uma vitória. Recuperamos o caminho da vitória. É uma partida complicada. Mas o João Pedro marcou dois gols. Ajudou a nossa equipe a vencer. E o Xaloba também. Isso aí. Importante é vencer. E, cara, se tem partida, a gente não vai, obviamente, a gente vai tentar ganhar e não vai conseguir. Mas quando a gente conseguir, isso é muito bom. E a partida foi bem ruinzinha, para falar a verdade. É, na verdade, galera, essa aqui já era a primeira partida do Boxing Day. Eu acabei moscando. Eu sou meio burro, né? Mas, enfim, galera. Para vocês verem quando começa o Boxing Day, ó, 1-2 já tem um jogo aqui no dia 29. E depois, já no dia 1º, já tem jogo contra o Overhampton, que é o confronto direto. Então, estamos aí em sexto lugar. Estamos na sexta colocação aqui. Um ponto atrás do Overhampton do G5 e dois pontos atrás do Arsenal para o G4, tá bom? Cara, a gente ainda caiu normal, caras. O time do Watford, obviamente, não ia conseguir manter aquele ritmo intenso que a gente estava conseguindo. E, caras, agora é continuar a terminar o Boxing Day. No mês de dezembro, finalmente, vai acabar. E o mês de janeiro não é nada fácil. Por quê? Tem Copa. Se não tivesse as Copas, principalmente aqui a FA Cup, talvez ia ficar mais tranquilo. Mas a gente joga contra o Overhampton, dois dias vem a FA Cup, depois de dois dias vem a Carabao Cup, a semifinal contra o Tottenham, meu Deus! Aí depois vem a Premier League, aí dá uma descansada. Aqui, sim, a gente vai ter um período para descansar. Aí depois já vem o Astal Villa, aí tem um período relativo para descansar e é o jogo de volta da Carabao Cup. Ou seja, cara, o mês de janeiro também não é nada fácil. Ou seja, vai ter que, cara, penar para esse elenco aqui se render e, principalmente, tem que esperar a volta do Jack Chain, porque senão a gente não vai ter atacante reserva. Basicamente, o que eu vou tentar fazer, galera? Colocar o João Pedrão no time titular, colocar o Adam de atacante, porque ele joga de atacante, eu vou mostrar para vocês ali, e colocar o Taveiro de meia direita. Normalmente, eu vou fazer isso para o elenco poder ter descanso, senão o atacante está sempre cansado, beleza? E, caras, esse foi o episódio, eu espero que vocês tenham gostado. A tabela, basicamente, é essa. Tottenham é o líder, 47 pontos, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Overhampton e Watford, Chelsea e Manchester City. E, basicamente, aí, a toda a tabela para vocês, tá? Artilharia, Carrie Kane, Haller, Lingard com 15 gols, e Jack Chan, Lingard tem 15 gols, é o melhor jogador do universo, pode crer, pode crer. Enfim, espero que vocês tenham gostado, começamos o Boxing Day, na próxima episódio a gente termina o Boxing Day, e, caras, não vai ter sossego, porque o mês de janeiro é complicado. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho